Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o meu cantinho da minha janela, que eu tinha prometido quando eu fiz aquele vídeo mostrando os vazinhos. Então, antes de chegar no meu cantinho da janela, eu plantei nesses potinhos aí algumas 11 horas e pendurei nessa parede do muro. Também tem uma calanchói aí, que está bem grande já nessa latinha. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou o meu cantinho ali, né? As fofurices coloquei todas ali, ó. É claro que não dá para deixar nos dias de chuva e muito sol para não estragar os vazinhos. Mas esses outros que estão na lata eu deixo, né? E os outros eu recolho para dentro. Aí está o coração emaranhado, começou a crescer bastante. E aí ficaram as minhas fofurices. Se vocês gostaram, deixa o like para mim e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter inspiração de deixar um cantinho da sua casa bem bonito do jeito que gosta. Eu fiz aí do jeito que eu gostei, né? E eu espero que vocês também gostem e se inspirem a fazer. Um cantinho bem legal assim. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto